Minha banda é forronzeira e bota o burro pra dançar Pé na caixa na cara, eu disse pode copiar Swing é pesado e não tem comparação É pra bater no médio, é pra tocar no paredão Minha banda é forronzeira e bota o burro pra dançar Pé na caixa na cara, eu disse pode copiar Swing é pesado e não tem comparação É pra bater no médio, é pra tocar no paredão Swing é o que tem leite, não aguenta ou se esconde Quer forró pesado, vem dançar aqui com os homens Swing é o que tem leite, não aguenta ou se esconde Quer forró pesado, vem dançar aqui com os homens Chama! Viram de paredinho do Nassim Paredinho vitória da guerra Paredinho polêmica e gol abusado Minha banda é forronzeira e bota o burro pra dançar Pé na caixa na cara, eu disse pode copiar O swing é pesado e não tem comparação É pra bater no médio, é pra tocar no paredão Minha banda é forronzeira e bota o burro pra dançar Pé na caixa na cara, eu disse pode copiar O bando é forronzeira e não tem comparação É pra bater no médio, é pra tocar no paredão O swing é o que tem leite, não aguenta ou se esconde Quer forró pesado, vem dançar aqui com os homens O nome dele é Milvo Teclas, o estourado Isso é porro, vem gravar lançar A boa delizinha Chama! Estourou! Chama menino Em nome de paredinho do Nassim Paredinho vitória na guerra Paredinho polêmica e gol abusado Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe vive menos, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Chama! O nome dele é Evil Tech Class Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer A minha mulher mandou eu parar de beber E se eu não parar, o couro vai comer Eu falei pra ela e falo pra você Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Mas a minha mulher mandou parar de beber O couro vai comer E eu falei pra ela e falo pra você Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Chama, menino Seu homem, ela lança Tá boa, delicê O nome dele é Ivo Teclas Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer A minha mulher mandou eu parar de beber E se eu não parar, o couro vai comer Eu conto pra ela e falo pra você Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer A minha mulher mandou eu parar de beber E se eu não parar, o couro vai comer Eu falei pra ela e falo pra você Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Chama no forró, menino, seu forró vem pra balançar A voz de dizer, virando de parede a vitória na guerra, menino Virando de parede eu nasci, virando de parede a polêmica E o gol abusado, chama no forró E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu em casca de bala, derrubar o boi no chão Fim de semana tem, nós vamos para o bolão Eu em casca de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita caixa, se o paredão ligar Cinco horas da manhã, e nós botando pegada As vaqueirinhas tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro com casca de bala Eu em casca de bala, eu em casca de bala Nós não pede uma vaquejada, não pede uma vaquejada Eu em casca de bala, eu em casca de bala Nós não pede uma vaquejada, mas não pede uma vaquejada O nome dele é Ivo Teclas E o nome de paredinha, vitória na guerra Paredinha Dona Sim, mercadoria Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu em casca de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu em casca de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã, e nós botando pegada As vaqueirinhas tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro com casca de bala Eu em casca de bala, eu em casca de bala Nós não pede uma vaquejada, não pede uma vaquejada Eu em casca de bala, eu em casca de bala Nós não pede uma vaquejada Nós não pede uma vaquejada Chama, menino E o nome de Paredinha Polêmica E com o Abusado E o nome de Paredinha Tancinha Paredinha Vitória na Guerra Paredinha Polêmica E com o Abusado Cuida Não era pra ligar, mas eu liguei Não era pra falar, mas já falei Volta, volta Vamos deixar de ser ex É começar outra vez Arruma tua mala Arruma tua mala E volta pra casa Arruma tua mala O amor que a gente faz Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser ex Recomeça outra vez Arruma tua mala E volta pra casa Por que não volta? Pra mim de novo, amor Por que não volta? Tá tudo do jeito que tu deixou Por que não volta? Pra mim de novo, amor Por que não volta? Tá tudo do jeito que tu deixou Não era pra falar, mas já falei Não era pra ligar, mas eu liguei Volta, volta Já dissereis Recomeça outra vez Arruma tua mala E volta pra casa O amor que a gente faz O amor que a gente faz Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser ex Recomeça outra vez Arruma tua mala E volta pra casa Por que não volta? Pra mim de novo, amor Por que não volta? Dá tudo do jeito que tu deixou Por que não volta? Pra mim de novo, amor Por que não volta? Dá tudo do jeito que tu deixou Chama Seu nome pra balançar Cuidado, porra Em nome de gol Em nome de gol Aboçado Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra julho e paz Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nosso poder Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Chama o menino Se forró, vem pra balançar A polícia Chama o forró, menino Em nome de Paredinha Vitória na Guerra Cuida! Quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada E eu me apaixonei Quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada E eu me apaixonei Vaqueira testada Atualizada Capricha na sentada Vaqueira testada Atualizada Capricha na sentada Capricha na sentada Eu disse Vaqueira testada Atualizada Capricha na sentada, capricha na sentada Vaqueira testada e atualizada Capricha na sentada, capricha na sentada Quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada e eu me apaixonei Quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada e eu me apaixonei Vaqueira testada e atualizada Capricha na sentada, capricha na sentada Eu disse vaqueira testada e atualizada Capricha na sentada, capricha na sentada Eu disse vaqueira testada e atualizada Capricha na sentada, capricha na sentada O vaqueira testada e atualizada Capricha na sentada, capricha na sentada Chama Renome de paredinha polêmica Cuidado Chama no forró Renome de gol abusado Renome de paredinha polêmica Cuidado O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer eu te amo bem na tua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até o meu relógio Tá com tantas horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer eu te amo bem na tua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta logo que até o meu relógio Ah, o meu coração tá perguntando por você Tá com tantas horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizer eu te amo bem na tua cara Ah, ah, ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah, ah, ah Dizer eu te amo bem na tua cara Ah, ah, ah Chama, menino Virão de paredinha, não sim, mercadoria Virão de paredinha, vitória na guerra Cuida! Cê porra vem pra balançar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazendo movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazendo movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai montar no meu jumentinho Com todo carinho E se você gostar, aí você vai montar Pra repetir de novo E vai mostrar pro povo que gosta de galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazendo movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazendo movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazendo movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazendo movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho Mas se você gostar, aí você vai montar Pra repetir de novo E vai mostrar pro povo que gosta de galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazendo movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazendo movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Chora, pressa! Você move pra balançar, menino O nome dele é Ivo Teclas Chora! Chora, menino Você move pra balançar A boa é delícia E essa aqui tá na Saveiro Exibida Cuida! Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite Fizemos amor na rede Pois só tinha o armador e as paredes E tamo se juntando agora Comprando umas coisas Fogão e geladeira Com a cama que eu comprei na OLX Tô feliz Tô feliz Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Chora, menino Você move pra balançar A boa é delícia Chora, menino E essa estourada da Saveiro Exibida Cuida! Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite fizemos amor na rede Pois só tinha o armador e as paredes E tamo se juntando agora, comprando umas coisas Fogão e geladeira com a cama que eu comprei na OLX Tô feliz, agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta, bom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta, bom Eita, negocinho bom O nome dele é Ivo Teclas Reinaldo de parede do meu parceiro da 5 Mercadoria 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já tá no terceiro Tá tudo rodando, tu pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Eu tô na vaquejada, eu tô na vaquejada 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 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de draio já tá no terceiro E tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Eu tô na vaquejada, mas somente nela Vou vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Chama no forró O Senhor homem pra balançar a boa delícia Virando de paredinha vitória na guerra Chama menino Chama menino O Senhor homem pra balançar a boa delícia O menino de vovó vai deixar vovó Menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Menino de vovó vai deixar vovó E vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Na casa de vovó Só nasceu de mantelado Chegou o fim de semana Nós vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra do netinho Fica em casa dizendo assim O menino de vovó Vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó Vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Em nome de saveiro exibida Cuida! Virão de paredinha, vitória na guerra E paredinha polêmica O menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Mas o menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Na casa de vovó Só nasceu de mantelado Chegou fim de semana Nós vamos beber dobrado vovó Se preocupa com a farra do netinho Ficar em casa dizendo assim O menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Mas o menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Chama o menino Não apaguei as fotos Nem as nossas mensagens Ainda tá recente Ainda tem saudade Pelo setão de vó, você também tá assim Saiu, bebeu, beijou, não esqueceu de mim A gente ainda tá tão distante Por que a gente não tá junto? Por que isso virou o passado? Será que foi falta de sorte? Tamo demais no tempo errado Por que que a gente não tá junto? Por que que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante Tá longe e é perda de tempo Não apaguei as fotos Nem as suas mensagens Ainda tá recente Ainda tem saudade Pelo setão de vó, você também tá assim Saiu, bebeu, beijou, não esqueceu de mim A gente ainda tá tão distante do fim Por que a gente não tá junto? Por que isso virou o passado? Será que foi falta de sorte? Tamo demais no tempo errado Por que que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante Tá longe e é perda de tempo Por que que a gente não tá junto? Por que isso virou o passado? Será que foi falta de sorte? Tamo demais no tempo errado Por que que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante Tá longe e é perda de tempo Chama, menino Seu homem da nossa A boa de iniciar O nome dele é Ivo Teclas Minha de parede não, assim Minha de parede não, assim Minha de parede não, vitória na guerra Chama, menino Minha de parede não, vitória na guerra Minha de parede não, não tem